Pedra Azul tá vivendo um boom imobiliário, e hoje eu vou te apresentar uma casa num condomínio de luxo da região. O terreno tem 4 mil metros quadrados, com vista pra ela, a nossa bela Pedra Azul. E pra curtir de camarote, no quintal tem uma piscina aquecida, fogareiro, campinho de minigolfe, e claro que não poderia faltar a área gourmet. Já a área construída tem 800 metros quadrados. E parece que pra todo lado que a gente vai, a pedra vai junto. Na sala, na área de jantar, a casa tem 6 quartos, incluindo 4 suítes, e o maior deles é o quarto do casal, que fica no andar de cima. Imagina dormir e acordar com essa vista. Uma casa como essa, em Pedra Azul, custa entre 8 e 10 milhões de reais. Mas se o valor não tá cabendo no seu bolso, alugar pro final de semana pode ser uma opção. Essa, aliás, é a proposta desse outro condomínio, que tá sendo construído perto de uma antiga pista de voo livre na região. Olha só a vista pro centro de venda nova do imigrante. As casas vão ficar bem do lado. Na primeira fase da obra, 15 vão ser construídas até o final do ano. Depois, mais 10. Os proprietários vão poder alugar as unidades quando não estiverem usando. E quem vai fazer a gestão dos aluguéis vai ser a Halsey, empresa de São Paulo, que é referência nacional nesse tipo de negócio. Eles vão fazer a gestão desses clientes investidores, né, desses clientes que adquiriram as cabanas. Ou seja, o cliente não vai ter dor de cabeça, ele não precisa vir aqui pegar a chave, entregar, mandar limpar. Tem uma gestora que faz isso pra ele, é óbvio, tem uma porcentagem, né, por todo esse trabalho. Essa gestora cuida de tudo, entrega o líquido e quando ele quiser usar, ele bloqueia no sistema da operadora. Falando, não, esse final de semana eu quero utilizar. Amanhã eu vou te mostrar mais belezas e potencialidades dessa região turística do Espírito Santo. Fica ligado aqui nesse mesmo horário. Te espero!